Que cuidado das nossas fronteiras, são quase 16 milhões de quilômetros de fronteira seca. A fronteira seca do Brasil, segundo Lula, é tão grande que daria pra ir da Terra até a Lula 41 vezes. É tão grande que daria pra dar quase 400 voltas ao redor da Terra. É tão grande que daria pra dar mais de 3,5 voltas ao redor do Sol também. E aí quando eu falo que o Lula inventa dados, algumas pessoas não acreditam.